Juiz proíbe contratação de heterossexuais em tribunal de justiça. É isso mesmo que você entendeu. E não só heterossexuais, héteros cis. Ou seja, pra você ser contratado, você precisava ser gay ou precisava ser trans. E o sujeito soltou isso oficialmente no tribunal de justiça, num edital de contratação em que ele vedava expressamente a contratação de héteros ou de cis. Contar de chorar e morrer. Só isso. Obviamente isso é ilegal porque isso é discriminação. Tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista constitucional. Mas pra além disso, ele ainda reclamou porque o corregedor do tribunal, ele, evidentemente, agindo de acordo com a lei, falou Isso aqui é ilegal. Pode tirar isso daqui do ar. Pode tirar esse negócio de não contratar essa vedação de não contratar héteros ou cis. Porque tá errado. E aí, meus amigos, o juiz que soltou esse edital diz que estava muito triste porque o corregedor é um homossexual enrustido. Ah, Zé da manga. Meu Deus do céu, assim, essa história fica cada vez pior e você vai entender logo depois que você clicar no canal. Clicar no canal é bom, né? Que você clicar no sininho pra receber as notificações, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo e deixar o seu joinha, entrar também na Academia MBL, no Clube MBL, nos nossos grupos de WhatsApp pra você ficar atualizado das coisas o mais rápido possível, também no Telegram e comparecer ao nosso congresso do Movimento Brasil Livre na cidade de São Paulo, gratuito, com a exibição do nosso documentário sobre a Revolução de 32 e mais, com painéis como outros congressos que a gente tem realizados pelo país. É importantíssima a sua presença nesse congresso, que é absolutamente gratuito e vai acontecer no Obelisco, num dos lugares mais gloriosos da cidade e do estado de São Paulo. Bom, vamos lá. O juiz Mário Soares Caíme Gomes, da 12ª Vara de Consumo em Salvador, né, de Direito do Consumidor, ele afirmou ter vetado a contratação de estagiários heterossexuais para o seu gabinete. No edital de seleção para o TJ da Bahia, assinado pelo juiz, algumas características são destacadas. São elas, trans e não binários, de cor preta, declaradamente gays e lésbicas, isso é o que está escrito no edital, tá? Não sou eu que estou falando. Além de mulheres pretas, além, ainda no documento, né, é comunicado que não haverá contratação, veja, isso está expresso, né, não é só uma preferência, ah, por gays, por trans, por mulheres, por negros, não, há uma vedação expressa, abro aspas, não haverá contratação, vírgula, em nenhuma hipótese, vírgula, de pessoas cisgênero e heterossexuais, uma discriminação patente. E aí, numa entrevista num programa de rádio, né, o juiz do TJ da Bahia, disse que o veto sobre a contratação de estagiários heterossexuais para o seu gabinete, tem como objetivo promover a pluralidade, vamos promover a pluralidade, excluindo pessoas expressamente de um edital de contratação de estágio no poder judiciário. Muito bom, parabéns, viu, seu cocô? E aí, olha o que que esse sujeito falou, aspas, o que me causou o maior incômodo, é que essa determinação, a determinação de que ele não poderia soltar no edital, essa proibição de contratar, hétero, cis, tenha vindo de um corregedor que é gay, ainda que ele não se assuma. Ah, Zé da manga. Tá tentando, na verdade, denegrir a imagem do corregedor que, na verdade, só fez cumprir a lei. Ele ainda tem a coragem de dizer, isso não é fofoca, tem a ver com o caso. Sei que ele é gay, pois ele teve um caso com o meu marido. Meu Deus do céu. Primeiro assim, que o juiz nem deveria dar entrevista. Já começa por aí, gente. Em um país desenvolvido, juiz não dá entrevista. Mesmo na lei orgânica da magistratura no Brasil, há uma vedação em relação a entrevistas de juízes sobre casos que ele está julgando, que ele poderá julgar, ou casos que estão sendo julgados por colegas, salvo manifestações nos autos do processo. Ou seja, o juiz quer falar, o juiz fala nos autos do processo, no limite da lei. Muitas vezes sem fazer um juízo de valor pessoal, dando a sua opinião legal, fazendo uma crítica legal, com base na lei, sobre determinada coisa, e não dando entrevista. Mas, feito esse parêntese, de que em país envolvido o juiz não dá entrevista, ele diz lá, sei que ele é gay, porque ele teve um caso com meu marido. Antes de ele me conhecer, ele foi casado com um rapaz, que era vereador de Mata de São João. Ou seja, olha como esse sujeito é vil. Ele entra na vida pessoal, do corregedor, que foi lá e caçou o edital dele, simplesmente porque esse corregedor cumpriu a lei, e ele ficou incomodado, porque ele queria agir de maneira ilegal, supostamente, para promover a pluralidade. Então, assim, às vezes, você já ouvia brincadeiras, assim, de que, olha, pô, daqui a pouco vai ser proibido ser hétero. Claro, em tom jocoso, no tom de que, não tem nada a ver, uma piada absurda, uma piada, assim, que é óbvio que isso nunca vai acontecer, que não tem nada a ver, que na verdade, o que tem que prevalecer é o respeito a todos, aos homossexuais, aos transexuais, aos heterossexuais, não vai ter proibição de ninguém. Mas, de fato, nesse caso, nós tivemos uma proibição legal de contratação de heterossexual e de cisgênero, ou seja, o sujeito que não é trans. É esse o nível, né, das coisas em que o debate público está chegando, e não é um debate público de qualquer pessoa, é um debate público de dois juízes, que, primeiro, como eu já disse antes, sequer deveria ter debate público entre dois juízes, salvo dentro dos autos, né, mas, enfim, triste momento que nós estamos vivendo em que a gente precisa ver esse tipo de coisa. Mas é dessa forma, eu resolvi fazer um edital, dedicando as minhas três vagas, e dediquei para a população trans e não binária, de preferência preta também, e depois de lançado o edital, porque eu dizia lá que eu não iria contratar, de hipótese nenhuma, ninguém cisgênero heterossexual. E o corregedor do estado da Bahia, o corregedor geral, o doutor Rotondano, suspendeu o meu edital, entre outros argumentos, que eu estaria praticando preconceito reverso à população heterossexual. Essa determinação tem havido de um corregedor que é gay, ainda que ele não se assuma. Mas já que estamos tratando desse tema relevante, isso não é fofoca, eu acho que isso tem a ver com o caso. Eu sei que ele é gay porque ele teve um caso com o meu marido antes dele o meu marido me conhecer. Ele morou com um rapaz que foi eleito, não sei se ainda é, vereador da cidade mata de São João. Por que? Por que isso? E aí Sous-titrage Société Radio-Canada